Olá! Gente, são os aeroportos, final de viagem, final. Dentro de 5 horas a gente está saindo de Boston, então vai levar um tempo, ainda vamos ficar um tempo aqui. A gente deixou umas cadeiras de balanço, veja, veja as cadeiras de balanço, para a gente matar o tempo quando a gente olha aviões e tudo mais. Não sei se eu finalizo o vlog aqui ou não, talvez esse seja o fim do vlog, do vídeo. Eu não sei, mas mano, eu sei que essa viagem foi nice pra cacete, cara. Ontem assim, acho que a tempestade de neve foi over hypada, não foi tudo isso, eu estava esperando uma coisa muito mais sinistra e não, foi tranquilão, fiquei andando na rua e tal, inclusive essa calça aqui e esse tênis, eles dormiram no secador, porque estava tipo congelado e molhado pra cacete, cara. Mas mano, foi simplesmente sensacional, a Pax foi muito foda, ter conhecido esse jovem aqui, foi muito legal, mano. Ter trocado muito ideia com esse cara aqui, foi nice pra cacete, cara. Ter conversado mais com o Lucas, ter conhecido melhor o Mount também, foi simplesmente sensacional. Eu espero que mais viagens assim rolem, cara. E conhecer mais gente, cara, desse meio fantástico das interwebs. Vocês estão me entendendo? Então gente, se esse for ser o final do vídeo, eu já quero deixar aqui um grande abraço pra vocês, que é doido. O Bunker Nerd foi internacional. Grande abraço aí, clã. Valeu. Mano. Nossa, esse vai ser o pior cacete da minha vida. Nossa. Ah, nem tá tão frio, velho. Ó gente, a gente tá pegando tipo um shuttlezinho pra levar a gente a um lugar que a gente ia precisar. E aí, tá tipo frio. Tá tipo frio para um caralho, olha quanta gente é. E eu não tô com casaco, não tô preparado pra esse frio. Tá menos três. Mas eu tô, tipo, eu decidi não sentir frio. Eu tô tremendo, não sei porquê, na real. É tipo, mano, eu não tô tremendo. Mas o Alan joga LOL. Respirar tá difícil. Tá foda. Tem que descer no próximo. Estamos aqui no aeroporto de Nova York. Não aguento mais. Que está, tipo, abandonado. E a coisa divertida é que, assim, nosso voo atrasou, tipo, duas horas e meia. Agora, duas horas e quarenta. E, tipo assim, com esses atrasos que estão rolando, eu posso perder meu voo pra Curitiba. Então, assim, não estou feliz, entendeu? Não, não... É um sinal pra gente não sair de Nova York. Não, pois é, tipo, gente, o que que tá acontecendo? Eu, eu quero voltar pra casa, América. Vocês deixam? Ia ser legal, assim... Entramos no voo pra São Paulo, depois de, tipo, quatro horas de atraso. Tipo assim, eu provavelmente já perdi meu voo pra Curitiba. Mas, né, a gente vive isso, entendeu? E agora a gente vai achar um lugar pra gente sentar e... Tipo, depois de quatro horas de atraso, nesse momento a gente está dentro do avião que vai nos levar pra São Paulo. Você teve uma alegria, entendeu? A alegria é porque vocês querem que eu surfei, tem que pegar mais um voo agora. Não, esse menino... Eu estou falando, gente, tira o suco do canal do Águia, na moral, não tem como. Cara, desumilde. Cara, por favor, mano, sério. Não, o cara vai ruxar, mano, eu vou pegar o meu voo. Você vai pegar o meu voo? Sim. Mano, toda vez que eu confiei nele, a gente jogou o Airwolf e ele estava mentindo. Eu sou a Sir, mano. Não é? Não, eu estou falando, estou falando, eu sou a Sir, não acredito em nele. Mas você vai pra São Paulo pra gente jogar um voo? Ah, hoje, né? Com sorte eu chego hoje em São Paulo. Olha lá, olha lá, ele está só se exibindo, levantando aquela perninha. Você está? Não, eu estou falando, eu estou falando, gente. O cara é mau caráter, se desinscreve no canal do cara. Mano, a gente deu muita sorte, clã. Veja. Mulherzinho de boa. O Alan é muito cagão, velho. Olha. Olha lá, olha lá. Ele vai em posição fetal, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Nossa, mano, desumilde. Ele é desumilde, clã. Só avisando. Tá? Procurem a Lanzoca aí. O cara é desumilde. É desumilde. Pode reportar, mano. Não, eu vou reportar o teu canal, mano. Vai perder, certeza. Não vai não. Não é um conselho. Não, não é um conselho. Sério mesmo, eu vou tirar meus subs lá. Eu tenho subido duas contas, velho. Deus, Deus, Deus. Um��! Estouorter, a calma cosita. É muito barco. Ele calma! No partido. Ele tem... Eu te amo! Nós somos doidos!